Forte abraço de imediato, forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã, zero um da Tiradentes, tá bom? Na onda do Remedim, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Abre tua geladeira, encontrei suquinho de uva Já chamei na tua xereca, agora eu vou chamar Já chamei na tua xereca, agora eu vou chamar Deixa chamei na tua xereca, agora eu vou chamar Já chamei na tua xereca, agora eu vou chamar Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só sucadão Forte abraço de imediato, forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã, zero um da Tiradentes, tá bom? Na onda do Remedim, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Abre tua geladeira, encontrei suquinho de uva Já chamei na tua xereca, agora eu vou chamar Deixa chamei na tua xereca, agora eu vou chamar Deixa chamei na tua xereca, agora eu vou chamar Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só sucadão 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 Cadão, 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 cadão Cadão, cadão, cadão Obrigado.